Uma combinação de exercícios de tirar o fôlego, quer dizer, pra quem só observa tá fácil. Agora, quem encara o desafio, sente na pele os efeitos do treinamento de alta intensidade. A gente tá falando do crossfit, esse aí é o Marcos. E ela é a Vivi. Os dois têm um gosto em comum, encarar todos os dias da semana. Isso mesmo, todos os dias, uma maratona de exercícios de potência. Pro Rodrigo, tudo mudou desde que ele começou a praticar a modalidade. Há quatro anos, ele ganha mais disposição e condicionamento físico por causa da prática do crossfit. Eu já vou pro meu dia mais ligado, acordado, sabe? Então ele me ajuda como um todo em crossfit. A Vivi chegou por aqui pra perder peso mesmo. Nem ela imaginava que iria cair na onda do crossfit. O que mudou e muito o dia a dia da mãe de três filhos, dona de casa e empresária. Tem o que tu tem que ter um foco muito grande, né? Um objetivo de realmente pensar um pouco na tua saúde física e mental. A modalidade foi criada lá em 98, nos Estados Unidos. Dez anos depois, chegou aqui no Brasil. E desde 2015, virou febre. E olha só, o crossfit é uma maratona, sim, de exercícios que são intensos. E trazem muitos benefícios pra saúde. O benefício maior que tem o crossfit é a atividade física. Assim, como tu tem correndo na avenida, nadando, jogando tênis. A ideia do crossfit é mais uma atividade, mais uma opção pras pessoas terem como prática de atividade física. Os exercícios são bem variados. Tudo aqui é feito na evolução de cada aluno, com o auxílio dos professores. Afinal, encarar esse desafio não é brincadeira. Claro que o clima fora do circuito de provas é de descontração e amizade. Mas na hora que o treinador diz valendo, o bicho pega. Ou melhor, os exercícios não param. Nesta academia de crossfit de Tubarão, são promovidos torneios pra estimular os alunos. É uma competição, mas a ideia em si não é nem a competição, é a confraternização. É trazer os alunos pra dentro do boxe. Num sábado, onde a gente tá fazendo um churrasco, a galera vem aqui, toma uma cervejinha, conversa, treina, brinca, torce-se pelo colega. E aí, vai encarar? Bom, o importante mesmo é cuidar da saúde. E é claro, se superar sempre.